Música Música Pai enviar o Deus para não descansar Quinto tentera Quinto tentera Quinto na luta Quinto na labrar Quinto na morrer Quinto na morrer Brincarera com o tio Música Quinto tentera Quinto tentera Quinto tentera Quinto tentera Quinto na luta Quinto na labrar Quinto na doença Quinto na sacrificar Isso é brincadeira Música 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 Música